E na análise de hoje, deixa eu mostrar para vocês por que a região dos 53.800 é a melhor zona de compra se o Bitcoin voltar lá. E também quero falar sobre a SP500 por mês de setembro, o que a gente pode esperar se o Banco Central americano iniciar os cortes de juros. Então fica aí até o final, não se esqueça de vir embaixo do vídeo e aperta esse botãozinho do like, que é muito importante para apoiar o canal. Não deixe também de compartilhar as análises, se inscrever no canal se você não está inscrito e ativar todas as notificações. Então vamos lá pessoal, quero comentar aqui para vocês, iniciando aqui, falando sobre o Bitcoin, qual que é a zona de compra e também onde a gente vai ter resistência do Bitcoin. O pessoal não está falando sobre isso, mas eu quero mostrar exatamente onde a principal resistência do Bitcoin se encontra, que se romper vai ser muito bullish mesmo. Então vamos lá, olha só pessoal, a gente está aqui nessa fase, depois dessa grande queda, grande volume que a gente teve aqui. Eu comentei para vocês e vem comentando que aqui é uma oportunidade, tá pessoal? Então qualquer Bitcoin voltando para essas zonas aqui, entre os 54 e 53, na minha opinião, é uma grande oportunidade sim, tá? E eu acho que é possível a gente fazer ainda, formar uma base aqui embaixo para fazer um movimento para cima. É o que eu estou apostando porque aqui muita gente perdeu dinheiro, tá? Perder essa zona de novo, se o Bitcoin perder é porque a coisa vai ser muito feia, mas eu vou mostrar para vocês onde eu botaria meus stops aqui, caso o Bitcoin comece a perder a região dos 53 aqui, tá bom? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês primeiro aqui pessoal, um indicador que eu uso bastante, que é o indicador High Block. A ferramenta que eu considero principal se você opera futuros aqui, mercado cripto, é a melhor ferramenta sem sombra de dúvidas, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte indicador, que é esse aqui, que é o mapa do Open Interest, tá? Olhando aqui de um mês, a gente vai dar uma olhadinha onde teve mais abertura de contrato e ver se faz sentido também, que eu tenho falado para vocês nos últimos dias, tá bom? Então vou abrir aqui essa tela rapidinho. Esse aqui é o indicador que é o mapa de calor do Open Interest, tá? Olha só, a gente pode ver que essa região aqui de 64 mil dólares, olha como teve abertura aqui de contratos nessa região, tá? Então aqui vai ser a principal resistência do Bitcoin, certo? Então se você está no long aí no Bitcoin, tá? Estou comprado no Bitcoin já, comprei lá embaixo, estou buscando uma região para fazer uma parcial. Aqui é uma boa zona para fazer parcial, tá? Ou você também, inclusive, se quiser realizar o trade também, é uma possibilidade, se você já está nas últimas parciais aí, tá? E a gente pode ver aqui, pessoal, que o suporte aqui, os últimos suportes que a gente tem em Bitcoin aqui, na minha opinião, uma boa zona de compra seria por aqui, tá? A região aqui dos 53 mil e 800, é uma excelente buy zone aqui, porque vai ter um certo suporte. E fica embaixo dessa zona aqui, geralmente o pessoal começa a botar stops por aqui, né? Bota stop aqui, bota stop ali, isso gera liquidez, pontos de liquidez, tá? Então para mim pode ser uma excelente zona, uma buy zone aqui. E o último suporte que a gente tem para o Bitcoin aqui, pessoal, é essa zona aqui dos 51 mil e 300 por aqui, tá? O último suportezinho que a gente tem abertura de contrato, tá bom? A gente tem esse candle também que tem muito volume e que o Bitcoin não pode perder, tá bom? Provavelmente eu colocarei meus tops antes aqui, tá? Eu diria que começar a perder os 52 mil dólares já seria bem ruim para o Bitcoin, tá bom? Então, resumindo para vocês aí, a zona que eu considero a mais interessante para fazer uma compra é a zona dos 53 mil e 800, tá? E a resistência grande vai ser a região dos 64, tá bom? Então esse aqui seria um bom risco retorno para o Bitcoin se ele voltar para essas zonas aqui embaixo, tá? A gente não tem garantias que isso vai acontecer, tá? Pode ser que o Bitcoin não volte. Se você já está posicionado, não realize seu trade para tentar comprar mais abaixo, né? Se você já está posicionado num long aí com preço médio nessa zona, eu acho que mantém essa operação aí. Só é importante fazer a parcial aí na região dos 64 mil dólares, porque aqui a gente vai ter resistência. E aqui também, pessoal, essa zona aqui, ó, comentei para vocês também sobre essa região aqui, ó. É uma zona que o mercado, né? O mercado, ele acabou fazendo uma reversãozinha de tendência aqui em tempos gráficos, né? Menores, etc. Até eu fiquei otimista aqui no Bitcoin. E aqui foi onde o pessoal entrou comprado aqui. Muita gente ficou comprado aqui esperando o Bitcoin fazer o pivô, né? Para reverter a tendência e não foi o que aconteceu. O mercado simplesmente despencou, né? Então, realmente, muita gente ficou presa aqui. Onde tem gente presa é onde você tem que tentar fazer uma parcial aí, porque o mercado vai tentar espremer o máximo de dinheiro dessa galera aqui. Se já não espremeu, tá? Aqui muita gente perdeu dinheiro nessas zonas aqui, tá? Eu acho que o Bitcoin vai ser difícil de perder essa região, mas pode botar um pouco mais de medo, tá? No pessoal que ficou preso em cima ali, tá? Quem não realizou, eu acho que tem um certo risco ainda, tá bom? Mas é isso. Então, eu acho que a região importante também aqui é muito próxima da zona de 68, né? Eu comentei para vocês na análise de ontem. A zona de 68 está nos 62, né? 62 mil dólares é a zona de 68 do topo até o fundo, né? Olhando esse fundo aqui na região dos 49 mil dólares, a gente pode ver que a região de 68 está aqui nos 62 mil dólares aqui, tá? Então, a zona importante que o Bitcoin está tendo resistência e tem esse risco de fazer o Death Cat Bounce, tá? O Death Cat Bounce quando a gente não consegue romper a zona de 68 e faz um fundo mais baixo. Mas como a gente teve muito volume e muita liquidez buscada aqui, eu acho que o cenário não é muito provável de perder. Então, se o Bitcoin voltar para a região de 54 ou 53, pessoal, na minha opinião, é sim uma excelente oportunidade de compra. Inclusive, estou colocando ordens pequenas aqui nessa região para poder aproveitar se o Bitcoin voltar por aqui. Meu stop está colocado aqui na região de 51,700, tá? Mas aqui são ordens bem pequenas que eu coloco para fazer já uma exposição aí se o Bitcoin voltar. Geralmente, eu não gosto de fazer, no caso, ordens, assim, limite. Eu espero, geralmente, o preço voltar, deixar um gatilho e depois entrar na compra, tá? Mas como pode ser que aconteça em algum horário que eu não estou olhando o gráfico, eu prefiro botar as ordens pequenas e esperar realmente o Bitcoin pega essas zonas aí, tá? Lembrando também que a PrimesBT é a corretora que está apoiando o meu canal. Se você criar a sua conta e utilizar a corretora, muito em breve, você vai poder participar do Grupo VIP de forma gratuita e vitalícia, tá bom? Então, eu estou integrando já a PrimesBT lá no Grupo VIP. Em breve, acho que dentro de duas semanas, no máximo, vai estar integrado para você participar. É uma das corretoras que são elegíveis, tá? Mas tem várias corretoras também, dá uma olhadinha aí, tá? Nos links aí embaixo do Grupo VIP para você ver como funciona o grupo lá, tá bom? Vamos falar aqui agora sobre... Ah, tem mais pontos também aqui, pessoal. Olha só, essa região aqui embaixo, até a região dos 53,400, a gente tem que imbalance de compra, tá bom? Então, é um outro ponto que eu considero que o Bitcoin poderia vir aqui embaixo pegar esses imbalance antes de fazer o movimento para cima aqui, tá? Então, de novo, eu estou apostando para o Bitcoin que a gente vai subir, tá? Vamos subir aqui, romper os 64, tá bom? Acho que vai ser difícil perder essas regiões. Então, se voltar para cá, é uma grande oportunidade fazer aqui um pivôzinho aqui, para fazer uma continuação, esse pivôzinho que eu quero ver o Bitcoin fazendo para mostrar que a gente pode romper a máxima histórica, tá bom? Agora, vamos falar sobre a SP500. Eu quero comentar para vocês sobre a SP500, porque a gente está muito próximo de fazer o pivô do FED, o corte de juros. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu no passado e acho que é importante vocês também prestarem atenção nisso, tá? E ontem eu respondi várias perguntas também no meu Instagram. Se você quiser me ajudar aqui fazendo perguntas, eu estou respondendo várias perguntas no meu Instagram, vai lá, vai abrir caixinha de perguntas aqui, ó. Tem até pessoas fazendo perguntas ilícitas aí no meu Instagram, então fica à vontade de perguntar o que você quiser, tá? Eu estou respondendo com o que máximo de perguntas possíveis aí. Não deixe de fazer essa pergunta lá no Instagram também, tá? Eu vou abrir provavelmente muito em breve aí a caixinha de perguntas. Me segue lá, André H. Faltz, tá? Esse aqui é o usuário oficial do Instagram, beleza? Então, vamos falar sobre a SP500 aqui, pessoal, que é importantíssimo. Vou puxar o gráfico para vocês aqui. Eu quero mostrar o que aconteceu no último corte de juros, tá? A gente teve em 2017 aqui, ó. A gente teve, se não me engano, foi em setembro de 2017. Eu estava olhando aqui o gráfico do corte de juros aqui no Banco Central Americano. Se não me engano, foi por aqui, ó. A gente teve os cortes acontecendo em setembro de 2017. Em 2007, desculpa, tá? Então, olha só o que aconteceu nessa região aqui. A gente teve o corte de juros acontecendo. Logo depois, o mercado simplesmente foi despencando aqui. A gente teve uma grande crise lá em 2008, tá bom? Então, realmente, a coisa foi bem complicada. E se vocês olharem também o que a SP500 fez aqui, está bem parecido, tá? A gente teve uma queda grande. Agora, a SP500 está fazendo uma recuperação, né? E pode ser que ela não consiga ter força para continuar a movimentação para cima. Eu estou apostando mais nisso. E a gente tem uma correção aí, pelo menos no curto prazo. Não sei se seria uma coisa voltada para 2008, né? Porque a gente teve uma crise muito grande. Mas acho que não está muito longe de a gente ter uma crise maior que 2008, não, tá bom? Então, é bom preparar aí, ter os seus tops colocados, porque o Bitcoin está querendo fazer uma movimentação muito parecida. Olha só. A gente teve uma queda, né? Querendo romper o topo. Pode ser que o Bitcoin não consiga fazer essa movimentação para cima. Inclusive, no semanal, a gente está fazendo uma divergência aqui, ó. Fazendo divergência bearish aqui no semanal, tá? A gente já está numa divergência muito bearish aqui no mensal, que eu venho comentando para vocês, ó. Então, uma baita divergência bearish aqui no mensal. Então, pode ser que a SP500 não tenha força para conseguir fazer esse rompimento, continuar para cima, tá? E a gente ter corte de juros em setembro e a gente ter um mercado fazendo uma grande correção, tá bom? Não sei, de novo, se seria uma correção voltada como teve lá em 2008. Vai depender muito aí se tiver quebradeira aí, né? Como a gente teve lá em 2008. Mas, geralmente, se vocês pegarem, inclusive, aqui a história do FED, né? Tem aqui, inclusive, um gráfico que eu achei aqui, foi esse aqui, ó. A gente tem os cortes de juros, ó. Todos os cortes de juros aqui, 2000 e 2007, né? Eu achei que tinha sido setembro. Ó, a gente teve um crash no mercado de 50%. Nos anos 2000, a gente teve 38% de crash. A guerra do gol foi 4% aqui. Aqui também, em 81, 16%, 43%. Então, várias vezes aqui, a média tem sido 28% de queda após o corte de juros do Banco Central Americano, tá? E se vocês olharem aqui, ó, do topo até o fundo, esse bear market, digamos assim, durou cerca de, pelo menos aí, pessoal, quase mais de um ano, tá? Em média aqui, ó. 14 meses, em média, tem durado, tá bom? Então, isso aqui é a história dos cortes de juros do Banco Central Americano. Comente aí pra mim abaixo se você acha que agora vai ser diferente. Será que agora, com o corte de juros, a gente vai ter o mercado continuando a subir, como tá todo mundo falando por aí? Ou a gente pode ter correções aí, né, mais drásticas? Eu acredito que o corte de juros do Banco Central Americano, ele é baixista no curto prazo, tá? Mas, de fato, ele é altista no longo prazo, tá bom? Então, eu acredito que, no curto prazo, a gente pode sim ter problemas pro mercado, então o Bitcoin tem que fazer esse movimento pra cima. Por isso que eu acredito que, pro Bitcoin aqui, pessoal, a gente pode ter essa movimentação pra cima ainda, tá? Pegar a liquidez acima e aqui pode ser uma oportunidade, inclusive, de realizar aí tanto long e, potencialmente, poderia inverter a mão no short, dependendo se como for a situação, tá? Vai depender muito dos indicadores e estarei aqui com vocês pra discutir sobre isso mais adiante, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Não deixe-me seguir lá no Instagram, tá? Pra responder as perguntas de vocês. Tente participar do grupo VIP. Eu vou deixar também todos os links aqui, as ferramentas que eu utilizo aqui. Embaixo aí tem também o meu site, dá uma olhadinha, andrefaut.com. Ferramentas, todas as ferramentas que eu utilizo. Também tem conteúdo pros membros, pra vocês aí que quiserem aprender mais sobre o mercado, tá bom? Então, no mais, é isso. Se você gostou da análise de hoje, aperta esse botãozinho do like. E a gente se vê, então, na próxima. Um abraço.